Música Cê tá de toca mesmo e colou a tinta de capuz Cada vez meu mano eu tô na escuridão Tá ligado meu parceiro, tô na geekição Tô na escuridão e você nem vê Tá ligado meu parceiro, hoje eu devolvo você Então meu mano, eu dou um suor Fica na escuridão, caminha na sombra que é melhor Tá vendo, uma ligada é o caminho Melhor seguir na sombra e também cê sempre está sozinho Eu tô na escuridão porque eu quero ser diferenciado Tá ligado mano, agora não é liado Tá ligado mano, eu chego a que convém Cê tá ligado mano, a cultura vai além A cultura vai além, então aqui eu já tô fazendo a minha parte Então cê tá vendo, é o abate Podem deixar que eu tô no grafite Em todas as paredes que eu colo, eu enroro tinta e muita arte Cê tá fazendo e eu tô tentando Cada um de nós tá se esforçando Tá ligado mano, é tudo pela cultura Tá ligado mano, é tudo pela arte de rua Mano, olha só então, é um contorço Mas cê tá ligado meu mano, é o seu dorso Eu vou falar meu mano, o seu pescoço eu torço Eu quero ver se você vai longe, mas cê nunca tem dúvida Olha as ideia, ele já que agredi Tá ligado meu parceiro, eu só quero um bom free Tá ligado mano, eu não quero uma agressão Tá ligado meu parceiro, eu quero tudo pela nação Cê quer bom free, então meu mano, eu vou além Ali free é o meu nome, free aqui tem bem Tá vendo meu mano, aqui então é o que convém Quero ver se cê vai longe, acelero com mil e cem Free você tem, tá ligado aqui meu mano Eu ainda tenho, mas em breve eu vou tá gastando Tá ligado mano, aqui eu vou tá me esforçando E é por isso que eu vou seguir me mandando Tá ligado meu Isso, tem palavra mano É nóis vai, se você tem um amigo que faz uma rima Se você tem uma amiga que faz uma rima Traz ela pra cá, traz ele pra cá Que é uma escola de MCs Batalhas do Galo, só crescendo dia após dia, certo? A D1 a 0, certo? Terminou, começa a palma do Galo DJ Corrindo, vem 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 Batalha do Galo Se você entra com ego, pra eu ver o meu Carpa da cara dá o que? SANGRE! Arca da cara, paga meu cara me O meu ponte, vou entrar com a galera Carra, ver o sangue SANGRE! E infelizmente eu não vou te ganhar Mesmo assim eu vou me esforçar Vou aqui na torreiria Para eu poder me recuperar Tá ligado, mano, tá ligado aqui Agora que eu já te matou aqui no combate Falo, saca que você só para de agressão Olha, sou meu mano, eu sou mais um analista Eu coloquei meu nome na lista Se é carinho, vou cortar sua crista Tá vendo tudo aí então? Olha aí, eu falo, meu esplendor é crista E eu tô te salvando para o Cristo Redentor Cristo é o cara do meu parceiro aqui no fim Você era um perdido que levantou a mão ali Você tá ligado, mano, que eu fico aqui ali Para poder colocar o nome na lista E porém tá aqui fazendo um peito Mano, eu não queria nem rima Porque eu já fiz tudo na minha parte Você tá vendo, meu mano, o polo cu do Bolsonaro e do Alencar Só quem sabe, sabe, meu mano Olha só, eu falo que você é um óculos Falei quem sabe, sabe É porque você se abre e acha que isso não tem dor Dá licença, mano, pelo menos eu tô tentando Você tá ligado, cara, que eu digo agora Diz que vim aqui e tá me ensorçando Tá ligado, mano, que agora chega aqui Você até fumando Tá ligado, mano, que você Tá igual seu pulmão Olha só, meu mano, eu chego aqui E vou desenvolver Tô fumando, estrago meu pulmão Igual a gente na rima, eu tô estragando com você Olha só, meu mano, isso se adianta Eu falei, destrago, cê é a janta Mas cê vai falar no rolo e cê é aquele Que sempre tá estragando mais uma planta Já deu um caralho, parceiro, eu sempre volto Se hoje eu apanho, amanhã eu vou devolvo Eu vou lutar, ligado, meu pai Cê sabe que eu nem encaixei Tá ligado aqui, meu pai Cê sabe que eu sou um homem, eu não me pensei Olha, mano, você não vai avante Apoia onde? Apoia hoje Amanhã é mulher de traficante Tá ligado, meu mano Isso daqui cê repara Se é mulher de traficante E depois tem cacaré que leva agora os trapo na cara Caralho Cê é louco, pai É louco, pai É não vale, gente É não vale, hein É louco, gente Aí, vamos pra votação Que na batalha do cara é só um que ganha E o outro Que é essa aqui, o Pedro Alipimpa, mais criativo no segundo round Faz barulho Que é essa com o Alipimpa, mais criativo no segundo round Faz barulho Alipimpa, mais criativo no segundo round Alipimpa, próxima fase, salva de palá pro Pedrinha Aí, família Caralho, mano Aí, alguém tem uma informação importante? Fala aqui Alipimpa, próxima fase, salva de palá pro Pedrinha